Comprei a nova Juma Topflex Bom pessoal, nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre as Topflex e suas versões Para começar a gente tem a Topflex comum, que é essa aí sem a tecnologia Rebond Sempre podemos encontrar com preços legais e a bem boa também A com tecnologia Rebond normalmente é bem mais confortável na sola, como alguns citam E também a gente tem esse amortecimento, essa tecnologia muito boa Primeiramente nós temos a versão sem escritas, sem a tecnologia Reactive Ball E depois, lá em torno de 2020, 2022, essa com a tecnologia Seu solado ficou bem presente nesse estilo aqui, com essa pegada Continua agarando muito bem Em 2023 teve a versão Brasileirão E agora em 2024, chegou essas versões com cores diferentes, tudo muito chique Aqui diz PL, para mostrar que é de pele original Sim, é pele original isso aqui Para mim até dá uma pegada um pouco estranha Porque é parecido com PVC, não sei te explicar E ela agarra bastante pelo, mas é pele oficial Aqui a gente tem esse couro Ele é um couro verdadeiro Tem gente que diz que sim, é couro de ovelha, de carneiro Então é muito bom Temos o nosso logo Isso aqui chique, cara E claro, a chuteira Ela vem aí com bom conforto Com bom solado Tudo top Temos aqui a nobiqueira Para ajudar no chute Temos aqui A mesma pele Para ajudar Muito maneiro Por Drenton Temos várias versões de palmilha Ok Essa aqui Opa, minha palmilha está torta Vou ter que arrumar depois Essa aqui É a preta com branca E você pode comprar em vários países Isso mesmo Se caso você quer pagar barata Você pode entrar no próprio site da Juma E põe outro país Assim você vai pagar em outra moeda E às vezes fica um pouco mais barato E não se assuste se caso tiver a opção China Porque a Juma tem mais ou menos Umas três empresas na China Ou pelo menos uma Mas eu sei que tem alguns lugares na China Que possuem a empresa Juma Só lembre-se Se tu for comprar fora do site oficial Cuidado com golpes Ou Pessoas que passam trope, né? Eu encontrei um vendedor Que ele põe um valor Mas se você comprar Não vai vir o seu produto Você vai ter que conversar com ele Para poder vir o seu produto Assim ele te passa o preço verdadeiro Com as medidas E as taxas também Que vai ser cobrada No site Se você pegar por fora Pode ter o risco de parar na alfândega No meu não teve esse problema Mas você pagando as taxas ali Está tudo tranquilo Olha só, gente Ela tem Um ótimo conforto Um ótimo Pardal aqui De ajuste Tem também Esses furos extra Aqui, ó Para utilizar No cadarço, tá? Se você comprar A versão brasileira Vai vir com Um cadarço extra, ok? Ah, Lucas O que muda da versão brasileira Para a versão europeia? Muda No máximo Um pouquinho das cores Mas No sentido assim Qualidade e conforto É a mesma Inclusive Está sendo fabricado Na mesma empresa, né? A nossa Topflex Indoor Então no caso É o modelo In Que é mais para Quadra Ginásio Futebol de salão Essas coisas assim Porém Eu vou testar ela ainda No campo E vou dar minhas avaliações Finais Em alguns comparativos Aqui, ok? Ela tem Esse amortecimento Em PVC Cara, muito bom mesmo Aqui, ó Também, ó Tudo PVC É ótimo Tem um chute Maravilhoso, cara Mas assim Tem gente que se assusta Com o peso dela Tem gente que diz Nossa, 280 gramas É muito Para usar num pé Cara Para ser sincero Pegar ela na mão aqui Parece que nem tem Parece que é muito leve Porque a gente Está acostumado A comprar algumas chuteiras Às vezes da pênalti Inclusive eu tenho uma E que é pesada Para a dedéu, mano Essa pênalti aqui Que eu tenho Ela pesa 311 gramas Então pegando ela Aqui é um pouco Mais pesada E ela agara Bem mais no chão Pelo menos Onde eu testei O que Às vezes Tem que fazer mais força Para erguer o seu pé Enquanto essa aqui Eu achei perfeita, cara Mas vamos para O tamanho O tamanho Hum Se você pegar O tamanho europeu Eu peguei 43 Que equivale a 41 Brasil Porque eu tenho Alguns tênis europeus E daí eu uso 43 Só que essa aqui Vem o tamanho 28 de centímetro E eu tenho o pé Mais ou menos No 26.3 Então para mim Seria melhor Ter pegado o tamanho 40.5 Já que ficou Mais ou menos Uns meio centímetro maior E aqui também Um pouquinho mais Fugar Nessa aqui De outro país Nós podemos ver Que por drento É verde Em algumas Você pode encontrar Preta Assim como Nas palmilhas Você pode encontrar Na coloração Verde E outras cores A minha é um azulado Ai que bonito Sua palmilha Não é muito grossa E sim Possui Um bom conforto Algumas podem vir Com o símbolo Na palmilha também Esse símbolo Aqui ó Da marca Essa tecnologia Rebond É muito bom Para chuteiras E caso você Está querendo Uma boa Compacta E barata Eu indico aí ó Topflex Sempre é a melhor Entre a Topflex Rebond Antiga E a nova Topflex comum Qual que eu posso pegar Cara eu indico A Rebond Porque querendo ou não Ela já tem Essa tecnologia embutida Já vai te dar Um ótimo conforto Mas se você não precisa Tanto de amortecimento E depende Para qual jogo Você vai usar Se é no campo Se é na quadra Aí sim você pode pegar A Topflex comum Infelizmente Eu não encontrei A antiga Topflex Rebond Para vender Mas estaria na faixa De uns 300 pila Ela é movida Em tecido Pele E couro Perfeito Ele tem uma costura Na ponteira Muito boa Mesmo Olha só Bem feita E possui Assim ó Uma tecnologia Bem colada Bem encaixada Aqui só que tem Uma aberturinha Aparece no anúncio Acredito que é Para ajudar No amortecimento Uns detalhezinhos Bem legal Bem bacana Por fim As cores Em algumas Você pode ver Essa cor Indo mais para frente Indo mais para trás Vai depender O modelo do país Que você pegou O Reactive Ball Em algum outro lugar Mas normalmente É aqui Aqui a gente tem Rebond Ok Tudo com pontilhadinho Com essa símbolo Aqui a da Joma Também E aqui É mais Do PVC Mesmo Nós temos também Uns detalhezinhos Aqui Esses detalhes Entre a sola Essas tecnologias Aqui E como diz É antiderapante E tem durabilidade Cara É uma sola Assim ó Bem agaradeira E que de fato Eu não vi gastar tanto Não Só que não usei muito Vamos usar aí Um ano mais ou menos Para eu poder avaliar bem E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Você pode encontrar mais novidades no canal Camisas e Chuteiras Ou já se inscreva aqui que eu vou trazer alguns vídeos e alguns comparativos dela e outros